Vamos agora falar com a Simoni Oliveira, ela chega trazendo as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Na BR-262, entre Pará de Minas e Juatuba, um motorista ficou ferido após um acidente de trânsito. Um caminhão carregado com caixas de ovos tombou. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima. Um passageiro do caminhão sofreu ferimentos leves. Em Itapecerica, uma senhora de 74 anos ficou ferida depois de perder o controle da direção e bater em um barranco na MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora teria entrado na contramão de direção. Para evitar uma colisão frontal com outro veículo, a idosa tentou desviar, mas perdeu o controle do carro e bateu num barranco. Em Itaúna, uma mulher ficou ferida num capotamento ocorrido na MG 050. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora de 31 anos estava dirigindo um Fiat Uno no sentido Itaúna-Belo Horizonte, quando avistou um veículo na contramão de direção. Para evitar uma colisão frontal, a condutora tentou desviar e o veículo capotou. A mulher teve ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU. Em Lavras, uma operação realizada pela Polícia Militar desarticulou um possível depósito de drogas. No local, foram apreendidos 11 pés de maconha, 31 tabletes de maconha, 4 porções grandes e 2 tabletes de cocaína. A polícia conseguiu identificar os suspeitos envolvidos no esquema. Um homem de 30 anos e uma mulher de 36 anos foram detidos e encaminhados à delegacia. A apreensão é considerada um golpe significativo contra o tráfico de drogas na região e ressalta o compromisso da Polícia Militar em combater a criminalidade em áreas urbanas e rurais. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.